Pérez defende Verstappen e Red Bull e a Mercedes com grandes expectativas para 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, saindo muita coisa nesses últimos dias. Tá um pouco difícil de acompanhar e colocar um monte de vídeo por dia, né? Vou colocando dois aqui como vocês já sabem. E se tiver algum barulho de fundo, ignore o pessoal buzinando por conta da Copa. Eu tô gravando isso aqui pouco antes do jogo do Brasil, então você já deve imaginar. Mas vamos lá, vamos começar com a Red Bull de Sérgio Pérez. O mexicano saiu em defesa de Max Verstappen e também da própria equipe quando perguntado sobre as questões relacionadas à conquista do título. Quando perguntado sobre aqueles milhões extras gastos em 2021, que depois acabou sendo provado que não foram milhões, mas 400 mil, Pérez falou que se você olhar para os fatos, Max não ganhou o campeonato por conta disso. E também a Red Bull não obteve nenhum benefício de desempenho com isso. Equipes que querem tirar vantagem disso colocando a Red Bull em uma situação ruim é simplesmente injusta e isso mostra que são maus perdedores. Nesse caso, ele tá indo claramente para a Ferrari e Mercedes, fazendo aquele ataquezinho de leve. Quando perguntado sobre aquele boicote que fizeram com a Sky Sports por conta de terem falado mal do título do Verstappen, Pérez falou que todos devem ter cuidado com o que dizem, tanto os pilotos quanto a mídia. E a forma como apresentam as notícias pode parecer ruim ou normal. E acredita que todos desempenham um papel em trazer algo menos intenso. As redes sociais têm se tornado cada vez mais tóxicas e não acredita que seja apropriado para eles, no caso a Sky, colocar Max e Red Bull sob um holofote ruim. E Pérez também falou sobre as vaias relacionadas a Lewis Hamilton no Grande Prêmio do México. Ele disse não entender de onde vieram essas vaias porque Hamilton é um dos pilotos mais populares do grid e não é assim que os mexicanos reagem. Não é bonito de ver, é um grande esporte, as normas e os valores são bons e vaiar um piloto que está fora de questão. Então essas são as opiniões de Sérgio Pérez relacionadas. A Verstappen, a Red Bull, aqueles que o acusam e também a Sky Sports e as vaias de Hamilton. Dá pra ver claramente que Pérez tá fazendo jogo de equipe aqui a nível de mídia. Ele poderia, por conta do clima que ficou ruim na Red Bull, ou simplesmente falar um monte de coisa. Poderia, lembrando, a matéria é de depois de Abu Dhabi, é do dia 25, a gente tá no dia 28. É algo que poderia sim ser pro Pérez um momento de sair chutando o balde, mas ele preferiu se manter numa postura mais amigável com a equipe. É interessante essa postura que ele assume e eu quero saber a sua opinião se você concorda com ele ou não. Particularmente, eu acho que ele tá certo em alguns pontos, não vi nada demais nas falas deles, mas a gente sabe que geralmente o pessoal transforma tudo em polêmica, tudo é uma questão, lá no Twitter vai virar uma questão social, reflexiva, política, sendo que não tem nada de mais. Mas enfim, é isso. Vamos agora falar sobre Mercedes e temos a visão de Toto Wolff e também a de James Woles sobre a situação do carro do ano que vem e pelo visto, eles estão muito animados. Primeiro vamos de Toto Wolff. Ele já falou, como citamos aqui no canal alguns dias, que 2021 foi mais doloroso do que 2022, porque 2022 foi culpa deles. Os outros, as outras equipes fizeram um trabalho melhor com os novos regulamentos e ele falou que demoraram meio ano para resolver o problema do Purpose e conhecer pela primeira vez os pontos fracos do carro. É como se você fosse disputar uma prova de 100 metros rasos e ir saindo 10 metros atrás de todo mundo. Então o Wolff fez esse comparativo para a gente entender como que a Mercedes se sentiu com os problemas da temporada 2022. No final das contas, não se tratava de tornar o carro mais rápido simplesmente, porque você tem que entender o porquê de ser tão imprevisível. E essa tarefa foi concluída quando finalmente puderam confiar nas ferramentas de simulação. Lewis Hamilton afirmou que agora sabem o porquê do carro estar desse jeito e ele falou isso com certa satisfação, ou seja, eles devem sim conseguir agora entender, compreender e melhorar o carro. Mas não para por aí. Wolff já muda o tom e fala que a Mercedes pode disputar o título ano que vem, porque tudo está em boas mãos com eles, equipe, pilotos e tecnologia. E o Wolff ainda fala que ele não tem medo de repetir o que Ferrari e Red Bull fizeram nos últimos anos de terem uma seca muito grande de títulos, porque ele fala que a Ferrari perdeu toda a sua equipe de gestão e piloto na época, a Red Bull não tinha um motor de fábrica e esses parâmetros foram cruciais, coisa que a Mercedes não perdeu. Então a Mercedes tem uma base mais sólida para construir do que Ferrari e Red Bull em alguns anos em termos de comparativo. E quando a gente fala sobre a perspectiva de Wolff, ele diz que o limite do teto orçamentário comprimirá o grid e trará adversários que não são hoje, ou seja, vai deixar todo mundo mais próximo e não acha que oito títulos consecutivos serão possíveis novamente. Por outro lado, eles têm mais tempo de túnel de vento do que Red Bull e Ferrari e essa é uma vantagem que eles têm e vão usar. Então o Totolf já está dando a carta, assim, tranquilamente. Está falando que o túnel de vento vai ser crucial e ele gostou da punição a Red Bull, tá? O pessoal que acha que ele não gostou, ele já falou publicamente que acha que está justo, então ele sabe da importância que vai ser esse castigo para a Red Bull e como é uma janela de oportunidade para a própria Mercedes para voltar a vencer. E aí nós temos agora a visão do James Volnes, que é um cara que eu diria que está entre os principais da Fórmula 1. Ele fala que ainda não sabem tudo sobre o W13, mesmo após a Abu Dhabi, ou que vão descobrir necessariamente durante o inverno. no inverno para eles lá no caso. Ao longo do ano, aprenderam e descobriram muitas coisas novas que tiveram que entender e desenvolver muito rapidamente. Tiveram altos e baixos, mas se olhar para os passos que estão dando, especialmente em termos de diferença para as equipes principais, em termos de ritmo de corrida, fizeram muito progresso e você só pode fazer isso quando estão entendendo os problemas, trabalhando nele e como uma equipe. O Volnes está colocando uma parte muito importante aqui, que é a Mercedes começou a andar para frente e por isso foi a equipe que mais evoluiu em 2022. Já mostramos aqui no canal o comparativo para vocês, gráfico, a Mercedes tirou quase sete décimos para a Red Bull e chegou a passar a Ferrari em ritmo de corrida. Tudo bem que a Abu Dhabi foi uma coisa bem fora do padrão da segunda parte da temporada para a Mercedes. Mas o Volnes fala de Abu Dhabi, inclusive. Ele coloca que se é o suficiente para vencer o próximo ano, essa é a questão, ainda falta algo e Abu Dhabi mostrou isso. Precisa ser resolvido no inverno agora e eles têm um bom processo e sistema para isso. O desenvolvimento que vimos ao longo da temporada continuará no inverno e acredita que serão muito mais fortes no próximo ano. Então, de forma geral, o James Volnes e o Toto Wolff falaram coisas parecidas e ambos estão confiantes. Esse, com certeza, não é um cenário que agrada a Red Bull e Ferrari, mas também a gente tem que dizer que as outras duas equipes começaram muito à frente da Mercedes e eles já estão focando no carro de 2023 bem antes da Mercedes. A Mercedes teve que gastar mais dinheiro para arrumar o carro de 2022. Então, eu diria que a Mercedes tem boas chances de não chegar disputando o título. Por outro lado, não se pode simplesmente descartar uma equipe oito vezes campeã consecutivamente. Você tem ainda o pessoal lá, você tem os melhores, os caras que são top junto com Red Bull e Ferrari, então não dá para descartar uma Mercedes da vida. Mas qual a sua opinião aí nos comentários? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!